Oi meninas, oi meninos, vim aqui, porque eu não sou obrigada a surtar sozinha, né? Gente, acabei de receber essa caixinha da Sheila, e tô vindo aqui pra mostrar, nós vamos abrir juntos, tá? Bom, vou deixar o link do Insta dela na descrição desse vídeo, vou deixar o WhatsApp também, vou deixar no comentário topo, tá? Se você tiver dificuldade de ver a descrição. Bom, vamos lá, esse aqui, que eu coloquei no papel pardo, ó, é um pedido em especial, que eu fiz de última hora, gente, de última hora mesmo, e pedi pra Sheila fazer, a Sheila atendeu, fez, e eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá? Eu ia trazer só pronto, mas no final morre, e aqui dentro eu não vi nada ainda do que tem. Tudo que tá aqui, ela me enviou, é pra próxima coleção que eu já vi que tem páscoa ali, e eu tô surtando já, gente. Gente, olha isso daqui, gente, olha o laço no cabelo, amor, já é páscoa, né? Ai, meu Deus, olha, ai, ela tá segurando o coração, gente, olha o cabelo dela, meu Deus, ele é levinha, olha o coração na meia. Olha, ai, que coisa mais linda, ai, meu Deus, essa daqui eu me apaixonei na última caixa, quem viu a live também se apaixonou. Ela é muito linda, essa daqui também, olha, teve briga aqui, gente, de cliente, eu nem fiz ainda elas, nem chegou ainda a coleção, tá? E as meninas me colocaram maluca, olha o vestidinho dessa daqui, olha, olha o vestidinho, elas têm desenho no vestidinho, olha. Olha, gente, olha isso aqui, é pra enlouquecer, né? Olha, ai, que coisa mais linda, oh, meu Deus, meu Deus, gente, que coisa mais linda, olha esse azul, ai, Jesus, como não surtar? Como é que a gente faz? Fala. Olha, olha esse amarelinho, que a gente tá bem nas cores da Páscoa, gente. Cara, que lindo, lindo, lindo. Olha isso, que lindo. Ai, que apaixonada, gente. Quem quiser, tá? E ele é levinho, não é pesado não, é grande, tá? É um aplique de um tamanho, mas ele é levinho, pro arco, então é ideal. Tô apaixonada. Olha esse daqui. Uau. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, aplique, gente, as minhas clientes amam, elas chamam essas bonequinhas de black, tá? Gente, que coisa mais encantadora. Pronto, agora a Páscoa já está de enlouquecer, ó, mais dessa. Ai, essa, gente, o macacão dela é um coelho, gente. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus, como que a gente sobrevive com isso? Olha esse daqui, esse aqui vai pro meu cenário, tá? Nem adianta pedir, não vai pra arco. Ele não vai, ele vai ficar no meu cenário de Páscoa, tá? Pronto. Eu falei que toda vez eu quero botar, assim, um... Um aplique, tá? Algo pra ser cenário, pra que eu guarde de recordação. E eu tô apaixonada. Gente, olha o vestido dela. Ah, meu Deus, sei lá, depois da Páscoa, você vai tirar essas orelhinhas, vai botar um laçarote aqui, vai tirar esse coelhinho e vai fazer só ela. Porque dá pra aproveitar ela também depois, porque ela tá muito linda pra ficar presa só na Páscoa, tá? Ó, eu já me metendo, gente. Gente, vê se não tá. Olha o cacho dela, a cor do vestido, gente. A sandalinha, ó. Tá muito, muito, muito linda. Olha essa daqui. Ah, não tem estrutura, não. Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, que cacho. Olha os corações. Olha a sandalinha, a perninha. Ah, meu Deus. A gente surta, né? E não tem como não surtar, não dá. Olha isso aqui. Ai, a patinha do coelhinho. O macacão. Olha isso aqui. Para. O macacão tem orelhinha de coelho. Dá pra vocês verem? Deixa eu tirar do plástico pra vocês verem, gente. Olha isso aqui. Vê se eu aguento com isso, gente. Não aguento. Não tem como aguentar. Esse daqui já é um coelhinho. Vamos tirar do plástico aqui. Que é uma graça, né? Olha. Agora, olha esse macacão aqui. Ai, que coisa mais linda. Ah, meu Deus. Meu chaveiro. Ninguém tira, ninguém toma, ninguém pede. É meu. Olha elas de novo. Tá? Porque elas são um sucesso aqui. Ah, meu Deus. Olha aqui. Eu não aguento, não. Olha isso daqui. Olha a fita pespontada no laço do cabelo. Os cachos. Olha que lindo. Olha a sandalinha. Tô apaixonada. Ó, mais uma dela. Mais uma dessa. Mais uma. Gente, tô apaixonada. Essa daqui, então, desde o dia que eu vi. Vou mostrar agora. Olha aqui, pra quem ainda não viu. Depois vocês vão lá. Confere o outro vídeo, tá? Pra vocês verem os outros apliques. Vou deixar o link do outro vídeo. Que tem cada um mais lindo que o outro também. De volta às aulas. Aqui na descrição. Gente. Olha isso daqui. Olha. Eu não vou nem traduzir. Olha a cordinha da coleira. Cara, é muito detalhe lindo. Ai, que coisa mais fofa. Eu fiquei doida quando eu vi isso aqui. Ó, esse aqui eu já mostrei. E esse aqui é a última. Olha o cabelão dela. Que escândalo. Olha que coisa mais linda. Gente, linda, linda, linda. Agora vamos ver. Deixa eu botar de volta no plástico. O plástico protege. Acho muito bacana isso. Vem tudo embaladinho. Evita de bater uma na outra, né? Vou tirar agora essa caixinha, tá? Que a gente vai colocar esse daqui. Pra vocês verem o que tem aqui dentro. Olha. Eu... Cara, eu pintelei a cheira. Porque eu queria de tudo quanto era jeito. Essas bonequinhas aqui preparadas, gente. Gente, preparadas? Olha elas. Olha isso. Não. Elas vão ter que sair de plástico pra vocês verem o efeito da pena. Olha isso daqui. Olha. Pera aí. Vamos olhar essa daqui agora. Olha essa daqui. Elas vão pra mesa de produção. Agora, nesse exato momento, tá? Gente... Olha isso. Olha que lindade. Eu ia fazer uma surpresa, uma suspense, mas eu não aguento não. Não aguento. Porque eu não sou obrigada sozinha. Agora, vamos nessas vermelhinhas aqui, tá? Elas são as cores de duas escolas de samba aqui do Rio, gente, tá? E, ó... Eu vou surtar... Tá? As meninas. Porque eu tinha falado que queria fazer algo bem diferente pra elas de carnaval. E vou sentar agora pra fazer. E vocês fiquem atentas, tá? Porque eu vou postar... Pra mostrar pra vocês. Dividir com vocês, né? Gente... Olha o corpinho. Pera aí. Vamos voltar. Vamos voltar. Não dá nem pra saber qual que a gente surta mais, né? Porque tanta coisa linda aqui. Tanta, tanta. Eu fiquei tão, tão apaixonada nesse aqui, por causa do macacãozinho. Mas, ao mesmo tempo, você vem pra cá, vem pro brilho. Não dá. É muita coisa linda que só... Só tem uma explicação. Deus e dom. Então, Sheila... Eu desejo que cada dia a mais, Deus venha te abençoar. E venha capacitar. Capacitar pra que você mereça tudo que Ele vier fazer na sua vida. De capacitar pra que você mereça. Cada dia mais. Mais e mais, tá? E... É como eu te falo e volto a repetir. Dá o passo. Coloca a fé na frente. Que Deus coloca o chão. Assim é a vida. Enquanto a gente tá ali, a gente corre atrás, trabalha, acredita. Deus vai nos capacitando. Vai nos abençoando. Vai nos preparando. Vai nos moldando. O importante é sempre a gente ter fé. E meninas, quem gostou, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição. Pra vocês estarem indo lá. Pra vocês estarem vendo. Até porque a Sheila vai fazer um grupo. E nesse grupo vai ter algumas vantagens, tá? Então, ó, fiquem atentas. O WhatsApp dela tá aqui, tá? Nem sabia se podia ou não falar do grupo agora. Mas ela não falou nada também pra mim. Então, ó, fiquem atentas, tá? Pra vocês não perderem nenhuma dica que a Sheila vier. Nem lançamento, nem promoções. Nada. Quer falar com ela? Pega o número do WhatsApp. Entra lá no Insta pra tá acompanhando tudo, tudo, tudo que ela for tá postando. E vambora trabalhar, porque essas menininhas aqui, ó, tão me esperando, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. Gente, obrigado por surtar comigo. Por tá sempre por aqui. Amo vocês. Beijo! 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 Beijo!